E aí galerinha, tudo bem? Bem-vindos. Vamos fazer uma única batalha aqui. Aí mais tarde, às 18h30, eu volto com três batalhas ao vivo pra vocês, beleza? Três ou duas, não sei. Esqueci de pôr o som, deixa eu colocar o som. Let's go, let's go. Isso aqui é só pra descontrair, só pra aquecer os motores e tal, beleza? Isso aí. Lá no cantinho, né, pro tornado. Tá parecendo o golem, né, galera? Eu já ia por barril, mas... Até ele pôs esses bárbaros. Vai pôr o golem agora, porque vai pegar o senha tesla, eu imagino. Pôr o golem na frenda bruxa, não? Essa vez eu vou pôr em volta, eu sei que ele pode ter tornado pra puxar, amor. É porque eu achei que ele fosse pôr o bom mordeiro no canto, igual ele fez na primeira vez. Por isso que eu pus em volta. Eu vou forçar aqui pra mim fazer ele gastar. Ele vai gastar um baby dragon, eu acho. Agora eu pus no canto sem querer. Agora eu deveria ter posto em volta. Tudo bem, deu um dano legal até. Tá de boa. Falta 10 segundos, ele vai pôr o golem dele já, já. Eu vou pôr minha tesla já. Porque eu vou ciclar uma segunda tesla, tá? Fora essa daqui, eu vou pôr mais uma tesla ainda. Achando que não vai ter que enfrentar a minha princesa. Aproveitar que ele gastou o tornado, né? Olha o espírito lá. O espírito voltou, galera. Era pra tancar lá e voltou. Tem dois barbares de elite, eu tenho dois cavaleiros. E aí? Levou uma princesinha e ficou a outra, galera. Tchau, amigo. Tchau. Tchau. Vou jogar o barrilzinho pra ele. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Dá uma olhada no perfilzinho dele ligeiro aqui, galera. Ai, ai. Isso aí. Golemzão tomando uma solapada. Nada melhor do que solapar golem, né, galera? O deck mais no skill do Clash Royale. Lembrando, o deck não é 100% no skill. Precisa de habilidade pra jogar com golem? Sim. Tem um raciocínio pra jogar com golem? Sim. Precisa pensar? Sim. Se fosse no skill completo, a pergunta seria, por que que você não coloca golem e chega em 8.500 troféus? Porque não é assim que funciona, ele não é no skill completo. É assim, de todos os arquétipos que existem no Clash Royale, é o arquétipo mais no skill. Golem de pedra e golem de elixir. Mas o fato de ser o mais no skill não quer dizer que não há um raciocínio por trás, que não precisa pensar. Não quer dizer que você vai pôr e vai chegar lá em 9.000 troféus, não quer dizer nada disso. Mas de todos os arquétipos que tem, o mais no skill é golem de pedra e golem de elixir. E é isso que eu quero dizer, tá? Se tiver alguém que joga de golem aí, não se sinta ofendido. Tem que jogar mesmo, galera. Se tá no jogo, é pra jogar, beleza? Mas, de todos os arquétipos, os mais no skill que tem são os dois golems, né? Eu acho que isso ninguém discute, né? Mas é só isso que eu quero dizer quando eu falo que é no skill. Mas sim, tem um raciocínio por trás. Precisa saber jogar. Tem jogadores de golem que não chegam em 6.000 troféus. Tem jogadores de golem que estão lá em 8.500, 8.300 e assim vai. Perfeito? Eu vou ficar por aqui. Quem gostou do vídeo, deixa o like. Compartilha o vídeo com os amigos. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Porque daí toda vez que o Emek postar um vídeo, por exemplo, como esse. Um vídeo curto, rápido, ao longo da tarde, pra aquecer motores. O YouTube avisa vocês. Vocês já podem ir lá assistir, pegar umas dicas e tudo mais. Beleza? Eu vou ficar por aqui, galera. Às 18h30 a gente se vê. Aqui. Nesse mesmo canal. Beleza? Retornem aí. E o Emek vai estar por aqui. Às 18h30. Com a graça de Deus, se ele quiser. Eu fui. Fiquem bem. Se cuidem. E estejam todos com Deus. Tchau.